Sem rastro do paradeiro do traficante de drogas Joaquim Guzman, as autoridades do país se perguntam quem facilitou a escapada de El Chapo da prisão de Altiplano, a 90 quilômetros da capital. Apenas 17 meses da captura do criminoso, Chapo fugiu na noite do último sábado por um sofisticado túnel de 1.500 metros de cumprimento. A investigação interrogou 30 funcionários da penitenciária, incluindo o diretor, para apurar se eles foram cúmplices do líder do cartel Sinaloa. O presidente Henrique Penha Nieto ordenou uma busca em massa pelo fugitivo. Esta é certamente uma afronta ao Estado mexicano, mas confio que as instituições, principalmente as responsáveis pela segurança pública, irão reagir com força e determinação para recapturar esse delinquente. As autoridades acreditam que Guzman fugiu por uma abertura cavada na área do banheiro, que tinha ligação com um duto vertical de aproximadamente 10 metros de profundidade. O espaço foi equipado com uma escada, ventilação, iluminação e até uma motocicleta. Esta é a segunda fuga de El Chapo, de uma prisão de segurança máxima. A primeira ocorreu em 2001, quando saiu escondido em um carrinho de lavanderia. O cartel, liderado por Guzman, dominou o tráfico de cocaína e maconha para os Estados Unidos, Europa e Ásia. O criminoso chegou a aparecer na lista das maiores fortunas do mundo, da revista Forbes, em 2011, com mais de 11 bilhões de dólares.